A Guarda Municipal fez uma apreensão de drogas agora há pouco na zona norte da cidade de Londrina. O Sérgio Ribeiro está chegando com as informações pra gente. Olha Cid, e foi no mesmo lugar da semana retrasada e da semana passada. Não sei se você lembra, nós trazíamos a informação de apreensões de drogas em um terreno baldio atrás da escola do Conjunto do Vamparo, que fica na zona norte de Londrina. E mais uma vez, olha só, os guardas municipais foram até o local e encontraram esse tablet grande de maconha, algumas porções já embaladas aqui prontas pra venda, além de um que estava sendo cortado, a famosa seda, né, que é o papel pra enrolar a maconha, aqui um carregador, fumo, o famoso fumpião, e do meu lado aqui, linhas de pesca. O que dá a entender, Cid, que utilizando essa linha de pesca, eles iriam amarrar, provavelmente, numa sacola e jogar dentro de uma prisão, seja ela em Biporã, Pé 1, Pé 2, pelo estilo que a gente já conhece, né, com o passar do tempo. Graças ao faro... Que cão que estava lá hoje, meninos? Qual que estava lá? Vocês lembram qual cachorro que estava lá? Não sabe qual animal, mas daqui a pouco a gente já descobre, né, o Bruno está vindo pra cá pra falar conosco, meninos que estão aqui da Guarda Municipal, e o faro, mais uma vez, do cão ali do canil da Guarda Municipal, ele conseguiu, então, chegar num ponto onde essa droga estava escondida no mesmo terreno ali atrás da Escola Municipal do Conjunto Novo Amparo. Essa linha ferro, como eu frisei anteriormente, a linha ferro, não, perdão, essa linha de pesca, né, e 0,80, viu, Cid, você que entende de pesca, ó, 0,80 pra pegar peixe grande, e eles iam jogar, com certeza, isso aqui, em alguma cadeia na região, Sejbiporã, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, até mesmo Rolândia, o pé 1, o pé 2, iam fazer, com certeza, aí, o embrólio, fazer um pacote, né, um óculos, e jogar aí dentro de uma dessas cadeias aqui da cidade, da região nossa, né. Então, portanto, mais um trabalho da Guarda Municipal, aqui tem até um ursinho pântara, consegue mostrar aqui perto, Robertinho, ó, Roberto Pérez, nosso repórter cinematográfico, está mostrando, ó, tem uma marca aí sim, tá vendo? Um ursinho panda, ó, alguma marca de quem está traficando, ou vendendo isso aí, de repente, já certo, já é um grupo certo. E mais o fumo pião, este material todo aqui, prejuízo para o tráfico de drogas, prejuízo aí para o pessoal, de repente, mais uma vez, naquela região do Novo Amparo. E um ponto interessante, que chama a atenção das pessoas, é que é um local já bastante conhecido, é um local em que os guardas municipais trabalhavam lá na semana retrasada, atrás de luminárias, que foram furtadas da escola, encontraram pela primeira vez uma grande quantidade de maconha. Na segunda vez, acharam de novo, e agora, mais uma vez a terceira. Estou vendo aqui, está encostando ali o carro do Canil, lá da Guarda Municipal, eu estou querendo saber, ah não, da Policível, eu achei que era do Canil, mas da Policível, porque o Brum iria falar conosco, mas não chegou ainda, então fica aí o registro aqui, dessa droga apreendida, hoje, mais uma vez, no Conjunto Novo Amparo, na Zona Norte. E aí